Então, sou Marisa Bel, docente do Departamento de Fonoaudiologia e hoje eu vou ministrar a aula sobre o uso do teleatendimento para a reabilitação das habilidades cognitivas de indivíduos com perda auditiva. Mais uma vez agradeço pela presença de quem está aqui nos acompanhando e ao final da aula, como a Bárbara falou, a gente pode tirar dúvidas e conversar um pouco. Bem, essa ideia do projeto que eu mencionei para vocês veio na época, então, da pandemia da Covid-19, que de alguma forma mobilizou todos os profissionais da área da saúde a buscarem estratégias e acelerar o uso das tecnologias no gerenciamento das doenças. Então, o teleatendimento tornou-se um aliado para o desenvolvimento dessas ações promotoras de saúde e pensando nessa clientela que nós escolhemos pesquisar naquela ocasião do projeto da FAPESC, a gente focou nos idosos que têm perda auditiva, portanto, um cerceamento já de sociabilidade, porque a perda auditiva afeta a socialização dos idosos. Numa fase da vida, que é a terceira idade, onde eles já perdem um pouco a rede social, os contatos e tal, e sociais, e piorando com o cenário sanitário do mundo que trouxe a pandemia da Covid-19. Então, esse é o panorama que nos fez pensar nessa metodologia de atuação com os usuários de perda auditiva. A perda auditiva, hoje, ela tem sido muito estudada, há toda uma preocupação global dos impactos da perda auditiva na clientela dos idosos nessa população, porque ela afeta milhões de pessoas no mundo e a sua prevalência vem crescendo, até porque a população de idosos vem aumentando no mundo, né? Então, pensando que ali já, às vezes, ainda na fase adulta, quinta década de vida para a sexta década, os limiares auditivos, naturalmente, de todos os seres humanos em geral, né? Na grande maioria deles, há uma diminuição gradativa, né? Dos limiares auditivos, isso vai impactar. Se há uma diminuição da audição, vai afetar a compreensão da fala, especialmente em ambientes em ruído, em momentos de conversa de várias pessoas, né? E isso vai causar o quê? Um prejuízo de comunicação e afeta a qualidade de vida, a autoestima do idoso. E aí, correlacionando com o tema da aula de hoje que eu trago, vários estudos têm mostrado que o cerceamento, né? A diminuição da audição, ela diminui estimulação cerebral, diminui conexões cerebrais e, portanto, pode levar ao declínio cognitivo ou até a demência, né? Que seria um transtorno cognitivo maior. Dessa forma, eu agora vou introduzir para vocês alguns conceitos de cognição e funções cognitivas para poder explicar depois para vocês e daí até a aula que a Jéssica vai dar na sequência da minha, porque nós moldamos, né? E delineamos um programa terapêutico com vistas à estimulação das funções cognitivas, tá? Então, como uma tecnologia geral, né? O que é cognição? É, de uma forma geral, se eu for usar algo assim direto, uma palavra só, eu poderia dizer assim, que tem relação com o aprendizado humano. Para que aprender, para que possamos aprender qualquer coisa, é preciso que as nossas funções cognitivas sejam estimuladas, né? Então, cognição são as capacidades e os processos relacionados ao aprendizado, ao conhecimento de mundo e a compreensão das coisas à nossa volta. Então, essa capacidade cognitiva global que faz com que o ser humano aprenda as coisas, ela necessita que habilidades e domínios cognitivos trabalhem de forma, como posso falar, correlacionada e que se sobreponham e se ajudem entre si. Por que estou tentando explicar isso para vocês? Porque não basta só ter memória, eu preciso ter a memória preservada, mas para poder registrar na minha memória, eu preciso prestar atenção. Eu só vou conseguir expressar o que eu estou pensando se eu tiver prestado atenção no que o outro está falando comigo, se eu tiver um registro de memória, se eu organizar mentalmente o que eu quero dizer, ativar minhas funções executivas, executar o ato articulatório, por exemplo, para falar, então ter uma praxia articulatória, né? Perceber o meu mundo, o mundo à minha volta, né? Ter essa habilidade visoespacial e auditiva e tátil, sinestésica. Então, veja, aprender algo, né? Absorver um conhecimento, compreender as coisas à minha volta, exige essa coordenação das funções cognitivas que eu trago aqui para vocês. Na verdade, a depender do autor que a gente lê, às vezes a nomenclatura dessas funções cognitivas, elas são um pouquinho diferentes, tá? Isso também, essa terminologia que antigamente se falava, por exemplo, não se falava funções cognitivas, a gente falava funções mentais superiores, né? A gente, ao longo do avanço da ciência, foi modificando um pouco essa terminologia, mas, em geral, a gente consegue reconhecer esses termos que são sinônimos, tá certo? Então, vamos à primeira delas, que é a memória. A memória é uma função multifacetada que envolve diversos mecanismos neurais. Ela é fundamental para que a gente opere sobre o mundo, haja, tome decisões, né? Porque é a partir da memória que a gente consegue utilizar de experiências anteriores, já vividas ou que alguém já viveu e nos contou, para tomar decisões na vida, né? Então, a memória é um conjunto de habilidades que envolve três processos. Aquisição, então, eu adquiro, né? Obtenho uma informação, eu armazeno essa informação e, se for preciso, eu recupero. De diversas maneiras, tá? Eu não vou entrar aqui, essa aula não é uma aula detalhada sobre subtipos de funções cognitivas e seus mecanismos, mas eu tô dando um conceito e algumas informações importantes pra vocês entenderem, né? Por que que a gente tá usando como base do teleatendimento pra estimulação dos pacientes com perda auditiva essas funções cognitivas. Antigamente, a gente achava que a memória era um construto único, que existia uma memória. Hoje, a gente sabe que há diversas... Hoje já faz algumas décadas, né? Há diversas memórias, elas não estão todas localizadas na mesma região do cérebro. Portanto, quando falamos em memória e pensando em teleatendimento e estimulação de clientela de reabilitação, precisamos saber e prever qual das memórias eu quero estimular, qual memória eu quero resgatar dos nossos pacientes, tá certo? Aqui nessa ilustração eu trago os subtipos de memória e a localização no cérebro que hoje a ciência já consegue nos proporcionar, né? Esse conhecimento, então, memória declarativa, memórias de trabalho, memória de procedimento, memória semântica, a memória implícita, a memória emocional, enfim. Também dependendo do autor, às vezes a nomenclatura muda um pouquinho, mas entender que quando a gente trabalha, ah, eu vou estimular a memória do paciente, qual memória, né? Que você quer. E você quer trabalhar com a aquisição de uma informação, ou se o paciente consegue armazenar uma informação, ou você quer trabalhar com a evocação, ou seja, com recuperar alguma coisa que ele já registrou, né? Essa informação com relação ao tempo de registro, ela é uma informação de curto prazo ou longo prazo? Ela é uma informação verbal, episódica, de algo que a pessoa viveu, ou ela é uma informação de procedimento, de algo que ela sabe fazer e sabe executar? E, enfim, esses são alguns exemplos. É importante a gente subdividir, porque hoje, de fato, tanto na localização cerebral e na particularidade, as memórias são diferentes, tá certo? As funções executivas, né? É uma função cognitiva que é no plural, né? Porque ela é um conjunto de habilidades, mas que de forma integrada nos permite direcionar um comportamento meu, ou seja, uma ação minha, alguma meta, alguma coisa que eu quero fazer. As funções executivas nos permitem avaliar a eficiência e adequar, se preciso, o meu comportamento para aquele objetivo que eu tenho. As funções executivas, elas nos permitem também, de repente, ter que abandonar alguma estratégia que eu achei que eu estava fazendo bem, ou achei que daria certo e não deu. E aí, opa, para eu realizar isso, não está dando certo dessa forma. Deixa eu planejar aqui mentalmente outra forma de fazer aquilo. Então, abandonar a estratégia inicial que eu estou julgando naquele momento que está ineficaz. Ela nos serve para resolver problemas imediatos, ou de média e longo prazo. São requisitadas sempre que eu formulo um plano de ação mental. Então, eu quero escrever um e-mail, eu quero cantar uma música. Estou voltando mais para a fonoaudiologia, está certo? Para questões da fonoaudiologia, mas pode ser para qualquer ação do ser humano. Eu quero falar, eu quero declamar um poema, eu vou ler algo na frente das pessoas. Ou pode ser alguma coisa, só o motor a mimar, eu vou fazer um cachecol aqui de tricô, ou eu vou fazer um bolo de chocolate. Ou as funções executivas também, elas nos ajudam a esquematizar e selecionar os passos que eu preciso para executar aquele plano que eu tive. Então, de uma forma geral também, às vezes varia um pouquinho de autor para autor, mas aqui é um consenso de que as funções executivas mais conhecidas são o planejamento mental, o controle inibitório, a tomada de decisão, a flexibilidade cognitiva, a memória operacional, a categorização e a fluência. Então, aqui já trazendo, ah, por que uma memória está aqui dentro das funções executivas? Porque essa memória operacional, que é a memória de curto prazo, ela é entendida como, muito mais como uma função executiva do que como um subtipo de memória. Aí são questões teóricas que não cabem aqui nessa aula, mas, enfim, a memória de curto prazo, a memória rápida, ela é incluída como uma função executiva, tá? Planejamento mental, controle inibitório, que seria o nosso filtro social, o quanto que o nosso cérebro nos permite definir se devo ou não agir, se devo ou não falar, enfim, questões de controle, de filtro social que a gente também vai desenvolvendo ao longo da vida, o quanto eu sei a hora que eu devo fazer, que eu não devo, que eu devo falar ou que eu não devo. Tomar decisões, colocando em proporção e equilibrando por que devo, por que não devo, que consequências eu terei se fizer isso ou aquilo. Flexibilidade cognitiva, uma habilidade que nos permite achar algo, mas entender que naquele momento talvez eu preciso flexibilizar e realizar algo que talvez a priori eu achei que não. refletir sobre uma decisão, uma ação e flexibilizar esse meu pensamento. A memória operacional, que é essa retenção de informações curtas que eu uso, pequenas informações curtas mesmo, de número pouco mesmo, e que eu mantenho numa área do meu cérebro para utilizar já na sequência. Categorização, então toda vez que eu planejo alguma coisa, eu preciso categorizar. A gente sempre tem uma estratégia mental de por onde começar. Então, se eu tenho que arrumar a casa... Calma aí, espera aí. Primeiro eu vou pegar tudo que está fora do lugar, depois eu vou limpar todos os vidros. Então, eu opto por categorizar a minha ação, ou mentalmente, se a gente falar bem da parte fonoaudiológica, mental da linguagem, como que eu vou explicar isso para essa pessoa que eu tenho que falar para ela? Bom, vou começar falando de tais e tais informações, depois eu passo para a outra parte. Então, eu vou categorizando mentalmente as palavras ou os assuntos que eu vou realizar. E a fluência que nos permite manter um fluxo contínuo e suave de informações, no caso da linguagem, mas também pode ser uma fluência não verbal, algo que eu defina por gerar itens. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas todas essas funções estão localizadas nos nossos lobos frontais, conhecidos como os lobos, o esquerdo e o direito, eu me refiro, mas então os lobos frontais, ou o lobo frontal, ou o direito e o esquerdo, eles são o que a gente chama de gerenciador do ser humano, o gerente ali geral do nosso processamento cerebral. A atenção, que alguns autores colocam a atenção como uma função executiva, vocês podem ver isso em alguns autores, mas estou trazendo já uma vivência mais atualizada, de que a atenção é uma função cognitiva isolada, ela é imprescindível na aquisição de novas informações e o aprendizado de algo novo. O processo de concentração, então exigir que eu foque, precisa de interesse. realmente aquilo, aquela ação, aquele alguém, enfim, aquela informação que está sendo trazida para mim, ela precisa despertar algum tipo de interesse em mim, para que a atenção se ative. Ela pode ser classificada de uma forma geral, como atenção seletiva, que é aquela responsável por focar no que é relevante, ignorar elementos distratores, ou atenção sustentada, que é responsável pela manutenção do foco por um período mais longo. Vocês vão encontrar na literatura outras subdivisões de memória, eu estou trazendo aqui de uma forma mais geral, como eu disse para vocês, uma pincelada. As praxias, que também, essa nomenclatura, em algum momento vocês vão ver como sendo chamada esse construto cognitivo de visoconstrução, mas assim, a praxia, de uma forma bem ampla, é a capacidade de executar movimentos ou gestos de maneira precisa, uma coisa intencional, coordenada e organizada, com vistas à obtenção de um fim, um resultado específico. Então, por exemplo, falar, falar é um ato práxico, é uma praxia articulatória, onde eu executo movimentos dentro de um código linguístico, com a intenção de transmitir uma informação que o outro, o meu interlocutor, vai compreender. Eu não posso falar palavras aleatórias, ou uma língua que o outro não entende, porque eu não vou cumprir com o meu objetivo final, que é me comunicar. E também, a gente pensando praxia como uma função cognitiva geral, a gente podia colocar a habilidade visoconstrutiva como uma subdivisão das praxias, que é a capacidade de realizar atividades formativas, ou seja, juntar, manejar elementos, partes, estímulos físicos organizadamente, para ter uma finalidade. Então, montar alguma coisa, juntar peças, enfim, essa também é uma função cognitiva, para depois vocês pensarem lá, na segunda aula de hoje, e vocês verem como a gente trabalhou com funções cognitivas a cada sessão do teleatendimento aos usuários de prótese auditiva. A percepção, também é uma outra função cognitiva, a mais estudada das percepções é a percepção visual, a nossa habilidade visoespacial e tal, mas não esqueçamos que temos a percepção auditiva, aliás, bem trabalhada nesse programa de teleatendimento que a gente fez, a percepção tátil, a percepção olfativa, gustativa. Ela também é chamada, essa visual, de habilidade visoespacial, é responsável, por exemplo, que é essa mais estudada, pela nossa capacidade mental de conhecer e reconhecer caminhos, traçar rotas, ter noção de dimensão e profundidade, é uma função cognitiva muito importante para a gente compreender o mundo à nossa volta, e isso faz com que as coisas externas sejam introjetadas e processadas pelo nosso cérebro de uma maneira muitas vezes particular de cada um de nós, a percepção visual que cada um tem a partir do seu conhecimento, enfim. E a linguagem, que eu deixei por fim, e não é a menos importante, ao contrário, a linguagem é a função cognitiva mais importante do ser humano, é pela linguagem que nós nos tornamos seres dos mais evoluídos, do reino animal, os estudos mostram que a evolução do ser humano passa diretamente pela nossa capacidade comunicativa que evoluiu enormemente e que é a mais aprimorada dos seres do reino animal, portanto, inclusive, fisiologicamente, anatomicamente falando, o hemisfério cerebral esquerdo, que é onde na maioria das funções linguísticas, é onde a maioria das funções linguísticas é processada, ele é diferenciado nos seres humanos, existe até, dizem que o lobo temporal, que é o lobo temporal esquerdo, que é o local mais específico de processamento da linguagem, especialmente a compreensão da linguagem, ele é, inclusive, maior e mais pesado, não é uma diferença tão gritante, mas sim, estudos de ressonância magnética, de volumetria, demonstram quantitativamente que o nosso lobo temporal esquerdo, ele é maior e tem mais conexões cerebrais, então, ele é o responsável, a linguagem, é a função cognitiva responsável pela comunicação, é fundamental para a aquisição das informações, compartilhamento das nossas histórias, crenças, valores e cultura, a linguagem é, em sua grande parcela, localizada no hemisfério esquerdo, para quase todas as funções linguísticas, hoje a gente sabe que o hemisfério direito também processa a linguagem, está certo? Não é menos importante, mas, de novo, quantitativamente, de fato, é o hemisfério esquerdo o principal para o processamento da linguagem, de uma forma bem resumida, como eu digo para vocês aqui nessa aula, não dá tempo de a gente se aprofundar, mas, a área de Brocá, na região frontal esquerda, é a responsável pela nossa expressão da linguagem falada, e a área de Wernicke, localizada no giro temporal esquerdo posterior, é a área conhecida como aquela que processa a compreensão da linguagem, o que eu compreendo, das coisas que eu ouço e que me chegam, através do meio externo. Por que eu estou falando disso? Por que eu estou trazendo esses detalhes de funções cognitivas dentro de um programa de teletendimento para usuários de perda auditiva? Porque inúmeros estudos têm sido publicados já há algum bom tempo sobre a relação da diminuição da acuidade auditiva, da perda auditiva, como sendo um fator de risco para o desenvolvimento de demência. Porque o que é demência? Isso eu não falei ainda. A demência é um transtorno cognitivo maior que acontece quando uma ou mais das funções cognitivas que eu conceituei anteriormente passam a ter um declínio diferente de como o indivíduo era antes e que esse declínio de uma ou mais funções cognitivas passa a interferir na independência do sujeito. ele não consegue mais realizar as atividades de vida diária como fazia antes sozinho. A família, os cuidadores passam, não tem mais como deixá-lo cozinhar. Ele não consegue mais se comunicar direito, ele não consegue mais andar de ônibus sozinho. Então, acredita-se e até um estudo que eu vou falar depois tem mostrado que a perda auditiva ela tem sido um fator de risco importante para o desencadeamento do processo demencial. Não só ela exclusivamente, não é a perda auditiva culpada pelo desenvolvimento de uma demência, tá certo? Mas ela é hoje considerada como um fator de risco importante somada à carga genética do indivíduo a outros fatores de risco que a gente vai apresentar daqui a pouco. Então, aqui, alguns estudos correlacionando questões cognitivas e perda auditiva como potencializadores de um declínio cognitivo e futuramente ou já diretamente uma demência. Aqui, esse estudo super importante indico a leitura é um relatório publicado em 2020 elaborado pela Comissão do Lancet que é um grande periódico dos mais importantes no mundo e que trouxe uma ilustração da porcentagem de fatores de risco para o desenvolvimento da demência. E aí, coloquei uma seta que ficou meio em cima peço perdão aqui que a perda auditiva hoje ela é considerada como sendo responsável por 8% dentro de um total de fatores de risco para desenvolvimento de demência a perda auditiva hoje ela responde por 8%. Vejam que aqui nessa ilustração não sei se vocês conseguem ver mas, por exemplo, obesidade 1% responsável isolamento social 4% o tabagismo por 5% diabetes 1%. Veja, a perda auditiva ela é responsável por 8%. Então, de fato, precisamos nos preocupar com os idosos que têm perda auditiva é preciso que os programas de reabilitação auditiva eles funcionem né? Eles sejam plenamente executados pelo sistema público de saúde que hoje né? Graças a Deus na aula anterior vocês devem ter tido esse conhecimento existe uma política no Brasil de saúde auditiva então as políticas estão aí é preciso que elas sejam implementadas na sua totalidade então para resumir esse relatório tão importante que foi publicado em 2020 esses estudiosos eles trazem que a demência é um desafio global né? É preciso que se coloque equilibre os fatores de risco e as ações de prevenção isso tem a ver com questões culturais então dependendo do país do continente os fatores de risco são maiores uns do que outros por exemplo em em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos por exemplo a baixa escolaridade é um fator bem importante para o desenvolvimento de demência na população aqui o Brasil ainda por ser um país em desenvolvimento sim especialmente em algumas regiões do país a baixa escolaridade ela favorece o desenvolvimento da demência isso porque a gente não quer que essa população venha a não ter uma assistência em saúde que de repente haja um descontrole da prevalência de demência isso vai acarretar a baixa da qualidade de vida de pacientes a sobrecarga de cuidadores e familiares que tem que gerenciar essas pessoas com demência ao seu entorno é preciso que para que essas pessoas com demência sejam atendidas a uma capacitação profissional de todas as áreas da saúde porque isso tem um impacto econômico gerenciar pessoas com demência que se tornam dependentes de familiares e cuidadores tem um impacto enorme inclusive na vida dos cuidadores e familiares impacto econômico social emocional é preciso pensar a demência como um desafio global e a perda auditiva ela tem uma porcentagem grande aí nesse desafio a gente sabe que as intervenções não farmacológicas que é essa que a gente está trazendo aqui hoje aliás nesse grupo de três web seminários que é a intervenção fonoaudiológica ajuda a função cognitiva dos idosos então os estudos têm mostrado que sim essas intervenções que não utilizam de medicamento mas sim de abordagens não farmacológicas ou também faladas de comportamentais elas são uma alternativa para o tratamento as evidências mostram que esses programas cognitivos como esse que a gente desenvolveu nessa pesquisa trazem melhorias cognitivas e bem-estar para os idosos uso de tecnologias associada à intervenção cognitiva tem resultados de fato promissores pensar que essa clientela de idosos só está aumentando no Brasil e no mundo inteiro e que é preciso que essas pessoas deixem o isolamento social e passem a interagir enquanto for possível mesmo que sejam sendo trazidos para um grupo de estimulação por cuidadores então a ideia é que a gente possa utilizar esse tipo de metodologia de intervenção cognitiva para pessoas sem declínio cognitivo como é o caso dessa clientela que a gente trabalhou nesse projeto somente são idosos usuários de prótese aditiva mas também pensar que essa configuração esse tipo de atendimento pode ser para pessoas que tem um declínio cognitivo leve para idosos ou até com pessoas idosos que tenham demência e podem ser ajudados por familiares e cuidadores em Santa Catarina a rede de cuidados da pessoa com deficiência prevê uma série de estratégias e serviços de atendimento às necessidades específicas de pessoas com deficiência o plano estadual de saúde que mapeou as ações de 2020 a 2023 traz que Santa Catarina conta com cinco serviços de saúde auditiva voltados à concessão de prótese auditivas pelo SUS e aí a nossa pergunta quando decidimos fazer esse projeto de pesquisa foi esses usuários de prótese auditiva que recebem a prótese gratuitamente do SUS recebem o atendimento integral em Santa Catarina aquele preconizado pela portaria nacional de saúde auditiva e aí foi que a gente desenvolveu esse projeto que eu já falei financiado pela FAPESC e PPSUS cujo objetivo foi desenvolver e avaliar a viabilidade do teletendimento a idosos usuários de prótese auditiva e a base desse projeto é o teletendimento pensando nos usuários de prótese auditiva a gente usa uma terminologia que a literatura científica traz que a teleaudiologia foi uma solução proposta que tem como ideia ações para lidar com essa carga global da perda auditiva mas sim a gente sabe já de antemão porque a literatura traz mas a gente já tem esse dado também como um resultado da nossa pesquisa há limitações no uso do teletendimento devido a disponibilidade de condições apropriadas para a realização do teletendimento questões de tecnologia de familiaridade de uso dessa tecnologia da internet de smartphones de tablet a gente sabe que mas acreditamos nessa potencialidade nessa viabilidade que a literatura nos trouxe e então implementamos esse teletendimento a questão do uso com idosos e aliás com a população adulta já foi comprovada em diversas outras inclusive outras populações que não os usuários de prótese auditiva então pessoas com afasia dificuldade de aprendizagem com demência também então isso a literatura já nos trouxe a gente queria então testar se os idosos usuários de prótese auditiva de Santa Catarina que recebem a prótese dos serviços ali cadastrados pelo SUS eles conseguiriam participar de um programa de teletendimento para estimulação das habilidades que a gente chamou cognitivo auditivas tá hoje eu estou falando só da parte cognitiva mas na semana que vem vocês terão a aula da professora que conduziu as sessões de teletendimento para estimulação só das habilidades auditivas eu vou falar hoje aqui das habilidades cognitivas o que que acontece né quais são a digamos assim os percalços aí da nossa realidade no Brasil o processo de reabilitação encontra muitas dificuldades relacionadas ao diagnóstico tardio apesar como eu disse para vocês existir uma portaria já mostrando todo o caminho que o usuário do SUS deve fazer que né todos os estados no Brasil sabem o caminho ainda demora para o diagnóstico né primeiro o diagnóstico demora porque existe um entendimento digamos assim um senso comum de que ah o idoso está perdendo audição ah coitado é o envelhecimento né e não entende isso como uma deficiência que pode ser reabilitada que há ferramentas que ele pode receber gratuitamente do SUS para que essa sua dificuldade seja amenizada ou resolvida então além de chegar ao diagnóstico tardio há uma demora no fornecimento dos dispositivos pelo SUS isso causa o impacto do convívio social então demora para a família reconhecer que ele que a perda auditiva que está deixando ele com mais dificuldade de convívio social aí até ele entrar na fila do SUS até ele receber o diagnóstico isso demora mesmo isso é um panorama nacional né em Santa Catarina as diretrizes dizem que no mínimo esse idoso que recebe prótese auditiva ele deveria receber no mínimo seis atendimentos individuais ou em grupo de reabilitação fonodiológica após a concessão da prótese o que acontece a nossa realidade é que devido ao grande fluxo de paciente muitas vezes esse processo não é realizado levando a dificuldade no processo de aclimatação devido ao número reduzido de acompanhamentos com o fonodiólogo após a concessão da prótese então é importante que vocês entendam que não basta só receber já é um ganho receber a prótese auditiva mas só amplificar esse som e colocar a prótese na orelha não basta é preciso que o paciente esse idoso ele seja orientado por fonodiólogos que compreendam esse processo de reabilitação fonodiológica pós-protetização auditiva tá certo? que a prótese ela é um equipamento ela é ajustada de acordo com a perda auditiva do idoso ok hoje elas são bem tecnológicas e conseguem ajustar exatamente dentro das frequências que precisam ser amplificadas que é onde o idoso tem mais perda auditiva tudo isso tá super avançado né essa tecnologia mas é preciso entender a demanda desse idoso né quem é ele o que que ele vai a igreja ele ainda trabalha ele vive num ambiente ruidoso pra que a gente possa dar estratégias terapêuticas pra ele saber lidar com essa prótese porque às vezes o que a gente ouve infelizmente é o idoso que não recebe esses atendimentos a grande maioria tá simplesmente só recebe a prótese vai lá faz os ajustes da prótese e não recebe essa reabilitação da parte da da comunicação dele com o uso da prótese então por fim eu queria trazer essa fala assim né que às vezes a gente ainda carrega dentro de todos nós ainda um estigma de que ah envelhecer é isso né a pessoa tem as suas dificuldades as suas perdas mas hoje a gente tem ferramentas tecnologia que pode melhorar esse envelhecimento né torná-lo mais ou melhor dar ferramentas pra que o idoso possa compensar essas perdas que são inerentes todos nós teremos perdas com envelhecimento perdas biológicas sociais emocionais financeiras né tem isso faz parte do envelhecimento agora esse envelhecimento ele pode ser ativo ele pode ser envelhecimento onde o idoso possa compensar essas perdas e a prótese auditiva é um exemplo né de compensação dessa perda auditiva para a finalidade da maior tempo que o idoso possa se manter ativo socialmente incluído na sociedade né então essa frase que eu trago pra finalizar a minha fala envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo o que temos que ter esse entendimento enquanto reabilitadores é que esse envelhecimento ele pode ser ativo ele pode ser compensado com as inúmeras terapêuticas que hoje temos né dentro desse grande grupo de que eu chamei anteriormente de intervenções não farmacológicas que a gente pode propiciar através das diversas profissões da área da saúde pode propiciar ferramentas muito interessantes do envelhecimento ser ativo né e não um envelhecimento patológico aceitando a doença e achando que não tem o que fazer que é essa fase da vida é a fase da doença e pronto eu fiquei assim vou seguir assim não né a gente precisa mudar um pouco esse estigma do idoso da fase da senescência dessa terceira idade ser uma fase onde não se deve investir no paciente né hoje cada vez mais com o crescimento da população idosa que vai viver com certeza 80, 90, 100 anos por causa do avanço da medicina é preciso se entender que eles devem viver o mais tempo possível e o melhor possível né e não ser resignado de que é uma fase de doença que tem que conviver com algo só porque é velho né só porque chegou na terceira idade tá certo eu agradeço pela atenção e estou à disposição se alguém quiser ir mandando dúvida aí no chat boa tarde gente minha nome é Jéssica eu sou aluna do curso de fonoaudiologia da UFSC eu participei das sessões de teleatendimento na reabilitação das habilidades cognitivas dos indivíduos que participaram do nosso grupo tá então os indivíduos então vou falar um pouquinho como que aconteceu então as sessões e o andamento do projeto em si tá então como que ocorreram essas sessões da parte cognitiva a parte auditiva então vai ser dada na semana que vem então para contextualizar um pouco com esses idosos que aceitaram participar do estudo eles receberam o resultado do projeto da marca Samsung com os softwares que nós usamos já instalados e esses idosos foram ensinados a utilizar porque muitos têm dificuldade de conectividade dificuldade de acessar então nós fizemos um treinamento com eles ensinamos eles a usarem esses equipamentos e também eles receberam o fone de ouvido do modelo JBL para o uso então ao longo dos teleatendimentos feitos então como que ocorreu essas sessões esses encontros eles foram virtuais nós utilizamos a plataforma Zoom nós escolhemos a plataforma Zoom porque nós precisávamos para a parte auditiva que vai ser falada um pouquinho melhor semana que vem a questão da separação binaural e também da escuta dicótica que é para ter mais de um estímulo em uma orelha só foram utilizadas então foram realizadas oito sessões de treinamentos auditivos e oito sessões de treinamentos cognitivos em grupo essas sessões elas ocorreram duas vezes por semana ou segunda e quarta ou terça e quinta e ocorreram em cerca de 60 minutos e no treinamento cognitivo também foram trabalhadas atividades de estimulação das funções cognitivas como a professora Maria Isabel já tinha exposto anteriormente então essas sessões elas ocorreram em duas etapas a primeira a gente iniciava mostrando uma apresentação do PowerPoint que contemplava as atividades que nós iríamos fazer naquele dia seria para a questão prática escogida cotidianas fazia uso de imagens de vídeos de sons e em seguida nós realizávamos então atividades com o software memo training que é um jogo de memória que utiliza três tipos de estímulos então o visual o auditivo e o auditivo visual juntos esses participantes eles também realizavam as atividades que nós indicávamos para eles durante a semana também para que para ter a solidificação dos aspectos que a gente trabalhou na sessão daquela semana e nesse aplicativo memo training que vocês podem ver ali a logo dele esse aplicativo ele pode então trabalhar e você pode adaptar as atividades que você precisa conforme aquilo que você planejou então as atividades elas não são fechadas você pode adaptar conforme aquilo que você necessita trabalhar na noção então as habilidades trabalhadas por sessões são oito sessões a primeira sessão então nós trabalhamos a orientação temporal linguagem e memória através de aspectos da apresentação da orientação temporal a segunda sessão então foi habilidade vício espacial linguagem e memória também através de do tema de pontos turísticos na terceira sessão foram as funções executivas linguagem e memória através do tema de alimentação com o tema de músicas a gente trabalhou a quarta sessão a atenção a linguagem e memória na quinta sessão com o tema de celebrações a gente trabalhou a velocidade de processamento a linguagem também memória na sexta sessão foram através dos temas televisão velocidade do processamento linguagem e memória na sétima sessão foram propostos diálogos e aí nós trabalhamos linguagem e memória e na oitava sessão e na última foram as situações cotidianas que foram abordadas as habilidades de inteligência cristalizadas linguagem e memória também nas estratégias utilizadas através da apresentação do proponte nós trabalhamos a apresentação dos objetivos do projeto para explicar certinho o que estava acontecendo as apresentações individuais em que cada um se apresentava recordar o nome dos demais participantes divididas das sessões mostrar as notícias do dia e conversar sobre isso o segundo dia então o uso de imagens de Florianópolis recentes e antigas para abordar o diálogo trazer diálogos e propor lembranças sobre isso o terceiro foram jogos fim de feira com itens de mercado ou com a letra do nome a quarta sessão uso de palavras ou trechos de música então para dar segmento cantando ou dizendo quem que era o cantor que compôs essa música na quinta sessão associar imagens palavras e letras com as datas comemorativas na sexta reconhecer atores e atrizes falar sobre filmes e novelas interesses em alguma cena que lembrava na sétima realizar diálogos entre participantes e relembrar as atividades dos encontros até o momento e na oitava então apresentar situações problemas por escrito e com figuras do dia a dia para que eles pudessem então oferecer uma solução para aquelas situações problemas esse aqui então é um pouquinho do jogo do memo training que dá para adaptar conforme o que é proposto para aquela cidade esse é um aplicativo pago mas ele é bem legal intuitivo para se trabalhar então as habilidades cognitivas trabalhadas a gente trabalhou orientação temporal que que é a capacidade de processar as informações quanto ao dia hora mês ano nas festividades estações do ano etc as habilidades visoespacial que seria a capacidade que a gente tem para representar para analisar e manipular mentalmente os objetos as funções executivas então que seria o sistema de financiamento do cérebro então as habilidades envolvidas que vão permitir para a gente definir metas planejar realizar as atividades a fluência e isso isso influência diretamente a questão emocional do indivíduo ainda a atenção seria o direcionamento da consciência de concentração mental sobre uma determinada situação então também vai selecionar organizar e filtrar as informações que é muito importante para o indivíduo que tem algum tipo de perda auditiva a velocidade do processamento que seria a capacidade de manter um foco atencional e realizar rapidamente as tarefas simples automatizadas e a inteligência cristalizada que diz respeito a todo o conhecimento adquirido ao longo da nossa vida desde a escola os conhecimentos que vamos armazenando para que a gente possa utilizar no decorrer da vida na memória semelhante então o objetivo do projeto das sessões foi propor momentos de diálogo para os participantes estimular a comunicação funcional deles promover a estimulação cognitiva através das atividades que a gente trouxe e também que viabilizavam a reorganização neural das áreas cerebrais que estão relacionadas às habilidades cognitivas e ainda também favorecendo um espaço para compartilhar os saberes deles os saberes técnicos populares as vivências e o acolhimento principalmente porque a população idosa é uma população que já fica mais excluída eles acabam pessoas que têm perda auditiva acabam se excluindo bastante do convívio social então esse ambiente eles se sentiam seguros para expor as suas dificuldades para fazer trocas e participar de forma bem livre nas sessões era isso era isso a minha parte mais rapidinha para mostrar um pouco sobre como as sessões foram organizadas eu posso fazer um complemento por favor porque assim a ideia de quem está vendo essa apresentação de hoje é a seguinte mostrar para vocês que essa metodologia que a gente desenvolveu de oito sessões de teleatendimento para estimulação cognitiva e semana que vem vocês vão conhecer as oito sessões de estimulação das habilidades auditivas então são dezesseis sessões que a gente fez duas vezes na semana então durante dois meses esses idosos estiveram conosco semanalmente fazendo duas sessões por semana então a ideia é que os fonaudiólogos que estão nos ouvindo em qualquer lugar e que tenham interesse de fazer algum tipo de estimulação possam fazer claro a nossa ideia foi por teleatendimento mas essa metodologia ela é completamente viável também numa modalidade presencial tá certo você pode reunir idosos no centro de saúde da sua cidade onde você trabalha no centro dia algumas cidades hoje já tem centro de assistência ao idoso né onde eles vão fazem diversas atividades você em instituições de longa permanência se você é fonaudiólogo né desses locais onde os idosos moram lá e aí o fonaudiólogo quando tu falas Bárbara que a fonaudiologia ainda né tava pouco representada aqui no telesaúde o fonaudiólogo ele é o profissional que cuida dos distúrbios da comunicação distúrbios da comunicação ele não vem só por causa de uma perda auditiva o tema do nosso web seminário aí é a perda auditiva mas enfim o fonaudiólogo ele pode se utilizar dessa nossa metodologia pra adaptar estimulação cognitiva pros idosos em geral né a gente tá focando na clientela de perda auditiva porque de fato a gente estudando né aqui na universidade as pesquisas mais atuais tem realmente se preocupado muito com os idosos com perda auditiva especialmente por esse relatório da Lancet Commission que saiu mostrando que a porcentagem do fator de risco da perda auditiva ela é muito grande a perda auditiva é uma potencializadora de um quadro demencial que ou geneticamente a pessoa já estava predisposta ou por outros fatores né pode vir a se somar então o fonaudiólogo que está nos ouvindo ele pode utilizar essas estratégias que a gente usou mas adaptar então quando a Jéssica falou ali teve um dia que a gente falou sobre pontos turísticos de Florianópolis né porque foi onde a gente fez mas vocês na cidade de vocês podem trazer uma temática de discutir coisas da cultura de plantação de clima né de festas populares então dá pra adaptar pensando assim nas funções cognitivas que a gente usou ali então a Jéssica mostrou uma tabelinha cada sessão a gente pensou numa duas ou três funções cognitivas que estariam sendo estimuladas né então dentro de temáticas que sejam da cultura porque isso é fundamental gente o idoso ele vai querer participar e virar nos encontros ou se conectará se for por teleatendimento se aquilo fizer sentido pra ele né então a gente precisa dar voz pra esse idoso geralmente os idosos são pessoas que como eu vim falando pra vocês na aula assim tem um estigma assim dos adultos ou dos mais jovens assim ah tá lá falando alguma coisa tadinho tá repetindo então quando você propicia um ambiente terapêutico de acolhimento e de permitir que eles falem do que eles gostam a resposta a adesão desses idosos é enorme a gente teve com os idosos que fizemos no projeto falas ao final assim de que nossa eu encontrei amigos aqui eu pude conversar sobre coisas que eu gosto porque afinal de contas você vai o SUS ele paga a protetização a prótese auditiva que eu não sei se todos sabem mas é caríssimo o valor de cada prótese porque é uma tecnologia avançadíssima é um equipamento minúsculo então o valor é altíssimo então o SUS demanda esse valor você protetiza e você não estimula ou não favorece o motivo pelo qual os idosos são protetizados que é se ressocializar ou se manter ativos na sociedade entende então nós como reabilitadores a gente tem de fato uma responsabilidade enorme em valorizar a prótese auditiva mas falar para esse idoso ou para os gestores em saúde ok o SUS pagou a prótese auditiva mas aí agora agora nós precisamos criar situações para que esse idoso retorne para a sociedade porque muitos estão lá em casa com vergonha de ir na reunião da igreja com vergonha de ir no futebol no jogo de dominó que não vai mais porque tem que perguntar mil vezes que? não entendi então é a partir desse tipo de metodologia de estimulação cognitiva auditiva que a gente está chamando que a gente faz essa ressocialização aqui nesses grupos que a gente propiciou e está estimulando vocês a fazerem na cidade de vocês fonodiólogos é o seguinte é um primeiro momento de ressocialização eles vêm aqui como um ambiente seguro onde todos os idosos desse grupo usam prótese auditiva todos os idosos desse grupo às vezes reclamam que está dando uma microfonia que parece que não está tão bom e aí aqui a gente também semanalmente vai às vezes eles reclamam e falam olha volta lá na clínica do SUS que deu essa prótese reclama que está com microfonia reclama que parece que tem algum som que não está conseguindo ouvir eles fazem um ajuste e tal e aí aqui se torna esse ambiente seguro terapêutico de a gente colocar sons para eles ouvirem música fazê-los falar sobre determinado assunto escutar o outro colega o outro idoso que também tem a dificuldade então é um ambiente onde eles se sentem pertencentes assim poxa tem outros idosos que tem essa mesma dificuldade que estão com vergonha de voltar lá na igreja no grupo do dominó no baile da terceira idade e tal e que nós estamos aqui como reabilitadores e fonaudiólogos estimulando eles a voltarem para o convívio dos seus grupos sociais então é um papel fundamental a portaria de saúde auditiva do SUS ela preconiza essas intervenções após a protetização auditiva mas na realidade do Brasil não estou nem falando de Santa Catarina essas sessões acabam não sendo feitas ou feitas de uma forma muito reduzida e aí uma outra inovação vou chamar assim que a gente propôs é já fazer a reabilitação em grupo porque como eu falei no começo da minha aula a maior dificuldade do idoso quando vai perdendo audição é compreender a fala no ruído com várias falas ao mesmo tempo então a gente já pensou vamos já fazer a reabilitação num cenário onde todos falam para que eles já sejam incluídos aqui no ambiente seguro onde o fonaudiólogo sabe que essa dificuldade vai aparecer mas estimulando eles a falar olha não entendi repete presta atenção naquela pessoa que está falando e até a gente estimulava eles a falar mesmo para o colega que acabou de falar com eles e dizer olha desculpa mas tu pode repetir porque eu não compreendi uma parte ou seja entender que é preciso enfrentar essa dificuldade que ele agora tem um amplificador uma tecnologia específica para amplificar a sua dificuldade a audição e melhorar a sua dificuldade e que é preciso enfrentar ir para a ressocialização e falar para esse colega que lá do futebol do jogo de dominó do grupo de oração da igreja oi pessoal então eu agora estou usando o aparelho auditivo então né vou me sentar aqui mais perto da pessoa que está falando às vezes eu vou pedir para vocês repetirem a gente precisa empoderar esse idoso de que o envelhecimento traz perdas a perda dele no momento é a perda auditiva e que é totalmente possível de ele se manter nos seus grupos sociais ativo na sociedade colaborando né com as coisas que ele gosta mas de uma forma adaptada né isso não é fácil o idoso às vezes ele acaba se isolando para não ter que dizer da sua dificuldade e como eu falei as pessoas vão viver muito então é preciso enfrentar né essas dificuldades e esse modelo que a gente fez de 16 sessões a gente estudou antes de fazer o nosso modelo a gente estudou bastante a literatura fizemos uma revisão grande da literatura dos artigos publicados e a gente entendeu que 16 sessões é bem bom porque assim tinha estudos que fizeram poucas sessões a gente acha que daí adesão engajamento quando a coisa está ficando boa acaba então é um pouco longo a gente até sugiro que vocês que são fonoaudiólogos e queiram fazer algum modelo assim semelhante vocês já antes no momento do convite vocês falem assim olha seu tal você está sendo convidado a participar de um grupo de estimulação auditiva e cognitiva para melhorar as conexões do seu cérebro agora que o senhor está usando a prótese auditiva para melhorar a sua comunicação então assim já de antemão eu gostaria de ver se o senhor tem interesse e dizer para o senhor que serão 16 encontros durante duas vezes por semana por 16 porque o que a gente daí viu em algumas ocasiões é a pessoa começar a dizer que não quer que não vem que tem médico marcado no horário então assim quando vocês forem fazer o convite vocês já falem será toda terça e quinta-feira das 10 às 11 da manhã no local tal ou pelo teleatendimento e tal durante dois meses então para que exija um compromisso sabe porque as sessões elas são planejadas para estimular as várias habilidades auditivas as várias funções cognitivas então se ele fica faltando duas, três, quatro sessões ele perde algum tipo de estimulação então é preciso essa adesão para que o resultado de fato o máximo de desempenho aconteça e assim quando eles começam a faltar também eles acabam ficando um pouco mais para trás e aí eles começam a perceber a dificuldade deles em relação ao próprio grupo que tinha dificuldade e aí eles começam a ficar desmotivados então é bem importante assim no decorrer das sessões a gente ficava fazendo nós enquanto alunos ficavam fazendo contato via WhatsApp a gente ligava olha daqui a pouquinho vai ter sessão está com dificuldade de entrar porque às vezes eles não tinham algum filho algum parente próximo para auxiliar entrar no equipamento no tablet às vezes não conseguia conectar o fone e aí a gente ficava fazendo então chamadas de vídeo com eles para auxiliar mostrando pelo vídeo como é que fazia às vezes eles esqueciam como é que entrava de uma semana para outra então esse contato foi bem assim certinho todo dia que tinha sessão na verdade um dia a gente já mandava mensagem amanhã tem sessão confirmamos a presença no dia a gente ligava ou mandava mensagem se não respondia a gente acabava ligando por vídeo então é bem importante esse contato mais próximo com eles principalmente nos primeiros dias para até que eles assim engrenem no ritmo da sessão no ritmo do projeto no ritmo do que foi proposto e aí depois eles mesmo mandavam mensagem amanhã vai ter já estou aqui esperando para abrir a sala eles mandavam mensagem quando a gente às vezes atrasava um minutinho ou outro e tinha gente que até tentava entrar meia hora antes e a gente tinha que explicar vamos esperar dar o horário então depois eles se empolgavam mas no início eu tenho que ficar tendo um pouquinho mais de insistente para eles não desistirem por conta da dificuldade porque eles se assustam um pouquinho com esse teleatendimento ela não vai conseguir mexer no tablet no celular esse é um resultado interessantíssimo de pesquisa porque a pandemia avançou a tecnologia mas o idoso em geral ele está acostumado com o whatsapp com ver vídeo no youtube a hora que tu bota uma outra ferramenta ele já fica com medo porque ele não nasceu na geração de que já nasceu mexendo na tecnologia então eles tem muito medo muito medo se não dá certo e tal então isso também é uma sugestão que eu dou para os fonoaudiólogos assim se vocês acham que a clientela de vocês tem dificuldade mora muito sozinho não vai ter um filho um neto alguém por perto que possa conectar propor talvez o grupo presencial num local público onde vocês possam fazer esse tipo de grupo agora também dá para pensar em pessoas que moram em áreas remotas o idoso já tem dificuldade de locomoção mora em comunidades que tem que subir muito escada ou tem uma questão mesmo de ter que se deslocar de ônibus tem medo às vezes fica inseguro de andar sozinho então eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar a gente mas que dependendo da sua cultura local você pode transformar isso em presencial que fica muito mais fácil às vezes um centro de saúde ali é perto de um grande bairro que tem uma comunidade enorme então sem problemas de a gente usar tecnologia ou não outra coisa que eu queria dizer que reforçar que a gente usou um software pago porque a gente recebeu um financiamento senão a gente não teria numa universidade federal mas você como um diólogo pode adaptar essas atividades essas estimulações cognitivas com gravação da sua voz e colocar no powerpoint então assim não há necessidade de ter aquele software que a gente mostrou tá certo você pode adaptar às atividades hoje tem grandes materiais disponíveis na internet de exercícios cognitivos aí você pode pegar exercícios cognitivos de várias funções cognitivas e adaptar da melhor forma com estímulos também auditivos não esqueça que esse programa é para usuários de prótese auditiva então tem que ter estímulo auditivo não pode ser só leitura ou escrita tem que ter essa estimulação auditiva do paciente tá bom a gente consegue encontrar também na internet muita coisa para trabalhar a questão do processamento de forma gratuita até no youtube tem muita coisa assim claro que o fono vai ter que fazer um filtro do que ela quer trabalhar mas a gente consegue muita coisa gratuita liberada na internet para quem não tem o acesso para pagar um software enfim isso tem bastante possibilidade hoje em dia não deve ser impeditivo acho que a grande contribuição desse nosso projeto foi montar essa estrutura das 16 sessões está disponível se vocês quiserem depois não sei se fica lá no site do telesaúde o contato nosso como palestrantes mas pode entrar em contato pelo site da universidade federal de santa catarina departamento tem os nossos e-mails a gente pode disponibilizar a estrutura do programa esses power points que a gente tem daí você adapta conforme a cultura da sua cidade do interesse do seu grupo de idosos está certo tchau tchau tchau